É exatamente isso, viu, Léo Carvalho? Olá pra você que nos acompanha. Então, Jatai não é a primeira cidade aqui do estado a declarar estado de emergência. E isso é devido à baixa produtividade do milho safrinha, não só na nossa região, mas praticamente em todo o estado. Pra falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos com a Aline Rezende, que é a engenheira agrônoma aqui do Sindicato Rural de Jatai. Aline, foi uma safrinha difícil pra todo mundo, né? Infelizmente. Nós estamos vivendo uma realidade que a chuva veio tarde, né? Agora estamos tendo aí um bom número de chuva, mas que veio num momento errado, né? Não veio na época que mais precisava o milho da nossa região. Infelizmente o reflexo disso tudo está aí nas lavouras, né? É isso. Nós fizemos uma estimativa, né? Conforme já falamos anteriormente, fizemos um relatório com uma equipe de agrônomos no dia 5 de maio, né? Então a gente estimou uma quebra de em torno de 40% a 50% da produção. Nós teremos o resultado, assim, mais preciso, assim que a colheita for feita, mas por enquanto a nossa estimativa é essa. Declarado o estado de emergência, isso vai influenciar aí na questão da negociação dos produtores, né? Com relação às trades. Sim. A gente já sabe que além do produtor rural ter esse prejuízo, né? De não colher bem, às vezes nem cobrir os custos da própria lavoura de milho de segunda safra, ele ainda tem que enfrentar situações como não cumprir os contratos, né? Não conseguir cumprir os contratos que já havia fechado. E além também de não conseguir cumprir os compromissos que foram feitos com as revendas, né? Os defensivos agrícolas, parcelas de máquinas, até pagar mesmo os custeios agrícolas, né? Junto às instituições financeiras. Então o que a gente recomenda agora é o seguinte, o produtor ele tem que estar bem documentado. Deve ser feito o laudo, né? Já está até passando um pouco da hora, mas já deve ser feito o laudo. Com fotos, com filmagens, né? Pelos agrônomos. Esse laudo ele vai servir, vai ajudar muito no momento de fazer a negociação, né? A gente fala de negociação mais branda agora e não partir mais para a parte judicial. Esperar, no começo, tentar fazer uma negociação mais amigável. E pegar a cópia do decreto de estado de emergência, né? Aqui no sindicato rural, juntamente conosco, para que possa apresentar toda essa relação de documentos para as empresas. Isso é um período um tanto complicado, né, Elina? Então é importante que os produtores que estão em dúvidas, procurem se orientar com relação a isso. Sim, com certeza, né? Nós estamos aqui no sindicato rural, prontos para sanar todas as dúvidas, orientar no que for preciso para o produtor não erre nesse momento agora de negociação. Isso. Aline, já dá para pensar aí como serão as próximas safras com tudo que estamos vivendo nos últimos dias? Ó, infelizmente, o produtor agora com essa questão também dos altos custos, né? Vai ficando mais difícil, né? Levar a condução das lavouras. A gente fica com a questão dessa incerteza sempre do clima, né? Então, assim, o produtor tem que estar usando as estratégias nesse momento de redução de custo, né? Redução de investimento, tá? E trabalhar sempre com informativos, entrando em sites de clima, né? Para estar se programando sobre a variedade que vai estar usando no momento do plantio. Variedades mais resistentes, né? Ao sol, à falta de chuva. Então o produtor tem que se resguardar de todas as maneiras possíveis. É, ressaltando aqui que o sindicato rural está acompanhando cada passo desse processo e amparando os produtores também, né? Com certeza. Nosso papel é esse, né? A gente, para que nosso sindicato rural funcione bem, a gente precisa que os produtores colham bem. Então, o que for preciso da nossa parte, nós faremos para estar orientando da melhor forma possível. Aline, obrigado pela sua participação. Bom, é isso, viu, Léo? Lembrando que os produtores estão em um momento bastante delicado de negociações. E como a Aline já disse, se algum produtor rural ainda tiver alguma dúvida com relação a esse período, pode procurar aqui o sindicato rural aqui de Jatair, para procurar para se orientar melhor aí, com relação aos próximos passos nessas negociações. Voltamos aos estúdios com você, Léo.